Eu tô improvisado, eles vêm pra dar trabalho, eu vou deixar desempregado Muito, muito, muito barulho para Japa e Yogi Aí, eu vi que conversa, acerto, cadê o outro amigo vendo aqui que vai? Vamos que vamos, o microfone tá na mão, você puxa o grito ou eu puxo o grito? Eu puxo o grito Então vai que vai, Alguém, 30 segundos pro MC Quem quer batalha cabulosa, estratosférica, majestosa, grita o quê? Boa tarde, Zona Leste Aí, dá pra ser melhor, boa tarde, Zona Leste Boa tarde E pra todas as minas firmes e pra todos os cabras da festa e grita Zona Leste Zona Leste E é Zona Leste, zona de conforto, você vê um papo reto ou é sorto? Não adianta que hoje eu vou picotar o seu corpo igual vira o beat Tá ligado no apetite? Não adianta sem limite Vai, vendo não, mano, que eu vou te batendo, não adianta, dá pra pitch Esse é o Japa, toma a tapa, vai vendo o que agora cê faz a cê já perdeu duas vezes pra mim A terceira vai ser dentro de casa Então não adianta, porque agora não é bacana Depois cê laça um tutorial Como perder fui o Japa duas vezes a semana E depois explica pra mim Sabe por quê? Sabe que tá mostrando? Que agora, mano, eu já mostro esse plano Porque sua rima não plagia Você aqui não é cria Sabe por quê? Eu sou periferia Nunca que eu perco o Japa que veio da Bahia Não, irmão, já era Pra mim você já é um desgraçado E eu vou fazer no meu verso o ataque pesado E você é decorado Boa tarde, Zona Leste Tá suave? Tá suave? Dentro de casa eu vi que o Yonk não aprendeu a lição E eu sei que perante o Japa você vai Conhecer o que é o chão Perde duas vezes para você Mas hoje eu vim para ser campeão E a derrota me fez vencedor Eu sou exemplo de superação Só pra entender como você cai no chão Já que eu comecei assim Continua a terminação A terceira é a tela Que tu vai no pódio, meu irmão Eu sou como Jesus No terceiro dia que eu encontrei a resolução Só pra entender que você não prospera Hip-hop é um lugar Que você não tem uma atmosfera Não é o Japa da Bahia que te enterra Você vai perder pro monstro De onde você menos espera Palmas pra esse primeiro ano de seto E vamos que vamos Pra gente rima pra não esquecer as ideias Barulho quem gostou das imãs de Yonk Diferenciadamente Barulho quem gostou das imãs de Japa Japa da Bahia 1 a 0 E quem terminou? E quem terminou? Começa! Provação de Japa do Aguardo, porra Inter e Japa da Bahia 1 a 1 Umvolley 1 a 4 Vai matar ou vai morrer!! Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Quero ver Mas pra sempre eu não posso parar Você sabe, Vivete, que eu Vim te matar, mano, e você perde, você perde Japa da Bahia, que vem da zona leste da Bahia Como o baquão quer brata, sua planta desgraça na leste Você vai conhecer o poder na frente Quando olha no meu olho Você vai ver que é diferente O pesado é longo, eu não me colho Não, eu cresço, independente do oponente E você vai ver que não é tão louco assim Quando vê o motor que tá na sua frente E alguém você pode ser bom Mas eu sei que eu vou sofrer Diante de tudo, não tem dom E mano, você perde pra mim Porque eu sei que você não é bom E de fato, você vai ser tão fácil Porque eu te achava bombasco do rim E quando ouviu que tu não é tão bom assim Fraco, demais, prepotente Na moral, uma coisa que eu vejo perante a tu É todo o instrumental Que um dia eu parei pra pensar E no dia que você chegou a me vencer Eu sou tão bom Como que eu posso pra esse cara perder? Eu sou tão legal Eu sou tão legal Eu sou tão legal E não tenho Eu sou tão legal Você olhou pra tua terra e falou até que o Yogi não é bom Eu concordo contigo, meu mano Realmente aqui eu não tenho dom Mas não tem som O nome disso não é dom É rapididão Então você que tá entendendo, meu mano Você se comparou com Jesus Mas vendo, meu mano, que no cristalina a minha vida Eu carrego a cruz Eu também comparo com Jesus Mas isso daqui é um detalhe Jesus transformou a água em vinho Eu transformo minha superança em cristal Mas, meu Deus, aqui você se pergunta Como você perdeu Mas, se você perdeu pra mim Resolve contigo o problema é seu Até porque, mano Eu vou arrumar no jeito de entrar na sua mente Você se pergunta como você perdeu E eu que sou um prepotente Sem vontade, meu cara Vai vendo que esse é um preto chique Você perdeu duas vezes pra mim Se prepara lá, vem o hat-trick Perceou! 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 Que boba, com essa mão de atrasse é porra E aí, vem gerando a voz Fer introducing... É uma vez que eu perdoo E aí, vem gerando a voz Perceou! Olá! E aí, vem gerando a voz Toma, Toma, Toma! Caralho! Você falou até do Baco? Esse daqui quer o teste? Não há dinheta, você vai perder, é pro bruxo lendário da leste. Quem já escutou o Baco? Você quebrou todas as taças, mas você é meu inimigo, pra você eu falo que eu odeio desgraça. Tudo bem, eu não reclamo, mas você eu não odeio, porém eu também não amo, pois eu vi que você é triste, mas você tá na minha quebrada, você odeia, tá suave, por você eu não sinto é nada. Por isso que eu sou o rei do trio, por você eu sinto menos, assassina, sangue frio. Então, você não entendeu essa verdade, eu tô de Baco com frio, romante a calamidade. Assassina, sangue frio, tu é um cara de pau, eu tô mal da estima, acostumado a 40 graus. E você vai ver, que seria eficiente, assassina, sangue frio, morre pra meu moraço quente. Nossa, Zé do Nordeste, eu respeito a cultura, mas eu preferia tá rimando com rapadura. Só que eu fiquei na base, agora eu sigo só. É o Japa do Nordeste, o Iog é bem melhor. Nossa, tudo bem num teste, só que o Baix é bem melhor que o Iong da Zona Leste. Tudo bem rapadura, tudo bem reféria, rapadura não tá aqui, mas você perde pro Dom L. Cê tá ligado, esse é o ácido, você não é o Dom L, viva bem, mas morra rápido. Sabe por quê? Vai pra casa do caralho, traz o Vasco e o FLP, aqui eles são bem mais trabalho. É, pode ser, eu tô improvisado, eles vêm pra dar trabalho, eu vou deixar desempregado. É, é, vem gerou, vem gerou, vem gerou, vem gerou, vem gerou, vem gerou. Eu vou ganhar a FMS, na moral, se brincadeira, eu vou abrir minha empresa, pode trazer tua carteira. Não sei, pra caralho, cê batando a da leste, certo, vamos que vamos. Aê, pra dentro de rima, barulho que é igual são as rimas de Iong, experienciadamente, barulho que é igual são as rimas de Japa. O reddip quase veio, mas não veio Já para a próxima fase, certo? Barulho para o joguinho também, que nada Batalha é pesadíssima, você é louco? Macha, agora é